Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que astrônomos detectaram aquilo que pode ser a primeira exolua. Ainda não foi confirmada, é apenas uma candidata à exolua, mas é uma coisa muito importante, uma história muito importante, vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e vocês viram que hoje eu não estou gravando dentro do carro, né? Para a alegria de alguns aí, eu consegui aqui um lugarzinho para poder gravar para vocês, então não estou gravando dentro do carro, acho que as coisas vão ficar um pouco melhor, acho que eu vou conseguir um tempinho de editar melhor esse vídeo. também, vamos ver, as coisas aos poucos vão voltando ao normal. Então, antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre a possível, a provável detecção de uma exolua, isso mesmo. desde que os exoplanetas foram descobertos, desde que os primeiros foram descobertos lá no começo, meados da década de 90, 92, 95, uma grande questão, uma das grandes questões, né, sobre exoplanetas, tem várias, uma delas é se os exoplanetas teriam satélites ou teriam luas e se teriam, se essas exoluas ou esses satélites seriam detectáveis. Então, durante muito tempo, vários candidatos surgiram, esse não é o primeiro que surgiu, ou dessa notícia que eu vou trazer aqui para vocês, outros candidatos surgiram, em 2014 teve um forte candidato à exolua, mas que não foi confirmado. Isso é uma coisa importante que vale ressaltar aqui, que essa notícia da exolua, onde vocês virem, ela não foi confirmada ainda. Ela é apenas uma candidata à exolua, um objeto que foi detectado candidato a ser o satélite de um exoplaneta. Ainda precisam de confirmações e no finalzinho aqui vocês vão entender como essas confirmações são feitas. Mas é um objeto aí que traz muita esperança para os astrônomos. Como que aconteceu essa detecção desse possível candidato, então? Uma outra coisa importante não são observações novas. Um grupo de pesquisadores vasculhou ali os dados do Kepler. Na verdade, a intenção desse grupo de pesquisadores era detectar exolua. Então, o que eles fizeram? Pegaram ali as curvas de luz do Kepler e começaram a analisar. Eles chegaram a um número final de 284 exoplanetas que poderiam ter satélites ou poderiam ter candidatos a exoluas. E, de todos esses, eles acabaram fechando em um deles que tem uma grande chance de ser uma exolua. Como que eles fazem essa análise? Quando o planeta passa na frente da estrela, a gente já sabe que tem aquela queda de brilho. Então, a queda de brilho pelo exoplaneta. E, nesse caso, os pesquisadores detectaram uma segunda queda de brilho um pouco menor causada, provavelmente, por esse satélite. Causada, provavelmente, por essa exolua. Então, basicamente, é isso. Não são observações novas feitas pelo Kepler. São observações já feitas por ele e que esses pesquisadores foram em dados de arquivo para poder descobrir esses prováveis candidatos. O exoplaneta em questão que a gente está falando chama Kepler 1625 bi. Ele é um exoplaneta do tamanho de Júpiter e está localizado a cerca de 4 mil anos-luz de distância da Terra. A exolua provavelmente teria o tamanho de Netuno. E, por isso, vocês vão ler aí, quem lê as reportagens e tudo, vão ver que estão chamando essa exolua de Neptune, né? Ou Netolua, ou algo do tipo aí. A tradução fica um pouco esquisita, mais a tradução que vocês quiserem dar. Então, essa que é, basicamente, a configuração de todo esse sistema. Uma coisa importante que vale ressaltar é que os pesquisadores estimam que cerca de 38% dos exoplanetas do tamanho de Júpiter possuam um satélite. E existe, no meio de quem trabalha com exoplanetas, uma área chamada de caça a exoluas. Se essa exolua for realmente confirmada, os cientistas terão, então, aprimorado a ferramenta de caça e eles acreditam que poderão encontrar outras exoluas em exoplanetas parecidos com Júpiter ou do mesmo tamanho do planeta Júpiter. Então, o que falta fazer agora? Falta confirmação. Da mesma maneira que acontece com os exoplanetas, os exoplanetas primeiro são identificados os candidatos. Depois, esses candidatos são passados por confirmação. No caso da exolua, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Foi identificado esse candidato e agora precisa da confirmação. Como será feita essa confirmação? No dia 29 de outubro de 2017, vai acontecer o trânsito de novo desse planeta em frente à estrela e os pesquisadores vão apontar o telescópio espacial Hubble, que eles acreditam que o telescópio espacial Hubble seja possível detectar essa exolua. não é uma detecção direta, não vão fazer imagens da exolua. Mas o Hubble tem a capacidade também de medir a curva de luz e eles acreditam que com o Hubble será possível fazer essa confirmação. Então, nós temos que aguardar até o final do ano, até outubro, novembro, para poder ter a confirmação ou não de que esse candidato é realmente uma exolua. E agora pode alguém estar perguntando por que tudo isso importa, né? O que eu vou querer saber de uma pequena luazinha, de um pequeno satélite lá no exoplaneta a 4 mil anos-luz de distância da Terra? Isso é muito importante porque existe uma teoria bem vigente, ou um conjunto de hipóteses, não sei se pode ser chamado de uma teoria, mas acho que pode sim. Pode ser chamado de uma teoria de que a vida fora do sistema solar teria um lugar muito bom para se desenvolver, que seria nas exoluas. Muitos pesquisadores acreditam que nem em exoplanetas, mas nas exoluas. Ali sim você teria as condições ideais para o desenvolvimento de vida fora do sistema solar. Por isso que existe essa grande busca, essa grande caçada a exoluas por conta disso. Então, o que os astrônomos esperam é, primeiro, confirmar a existência dessa exolua usando o telescópio espacial Hubble. Depois, com os outros telescópios que estão vindo por aí, o GMT, o ELT e o próprio James Webb, eles vão tentar depois, além de descobrir outras exoluas, tentar identificar ali alguma coisa como se fosse bioassinaturas, algo do tipo, porque existe essa teoria. É grande essa teoria, ela é bem fundamentada, existem aí toda uma gama de artigos que trata dessa teoria da vida se desenvolver nas exoluas. Nós temos que aguardar a confirmação dessa, temos que aguardar os novos telescópios entrarem em operação para que outras exoluas possam ser detectadas. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, esse vídeo aí dessa notícia aí que caiu aí como uma verdadeira bomba no mundo da astronomia, estou brincando, não caiu não, o pessoal procura isso já faz tempo mesmo, e agora parece que encontraram um fortíssimo candidato a ser uma exolua. Vamos esperar até o final do ano para ver se tudo isso se confirma. Se você gostou desse vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber, deviant.com.br, patreon.com.br, apoia.se, barra Space Today, Science, Vlogs, Brasil e a loja do Space Today, todos os links na descrição. Queria pedir desculpa aqui aos apoiadores, nesse tempo o nome de vocês não está aparecendo, mas daqui a pouco volta tudo. Eu preciso organizar a lista de apoiadores, tem novos apoiadores, queria agradecer de coração a todo mundo que apoia o Space Today. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!